O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Comércio em Governador Valadares aposta vender bem no fim de semana que antecede a data do Dia dos Namorados que é celebrada no dia 12 de junho Na maior cidade da região nordeste, em Telflotone, os lojistas também não querem ficar para trás Mas as lojas físicas disputam a preferência com o público que gosta de comprar pela internet as vendas online No Vale do Aço, um dos destaques é o Festival de Carrinhos de Rolimã que será realizado neste sábado numa programação super especial na cidade de Ipatinga E no domingo, em Governador Valadares, quem entra em campo é o Esporte Clube Democrata pela Série D do Campeonato Brasileiro O desafio vai ser contra a Portuguesa do Rio de Janeiro Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record